Caio Passos Caio Passos Olho no relógio meia noite, para Minha mãe ligando, ficando preocupada Não é brincadeira viver na madrugada Tem que tá ligeira até com quem usa farda Bate o horário, partiu, Jardim Brasil Vou pra Basílio, bailão Os amigos se reuniu, aí já viu Causa aglomeração Se o Fevo moia, nós vai pra Tenente Doze do Singa tá focando forte Nós vem puxando a linha de frente Quer ser problema, vem que nós resolve Baila gritando, som estralando Copa 1 de 700, transbordando Uns passando pra Cid e o Romano Outros passando mal aqui em Bozano Várias babies se entregando Pros maloqueiros já vem jogando Veio do Fondão da Azul Pra poder sentar pra malandro Vários robô passando Puxando a linha de frente Que esse problema vem que nós resolve Baila gritando, som estralando Copa 1 de 700, transbordando Uns passando pra Cid e o Romano Deixa o Paredão estralar Deixa o Paredão estralar Que elas querem rebolar Nós com o dedo pro ar Fumaçando lugar Caiu passou Caiu passou Obrigado.